Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar meia que está chegando para reforçar o Cruzeiro. Estamos falando de Fernando Canezinho, 29 anos de idade, que estava jogando pelo Atlético Paranaense. Chega para ser mais um jogador celeste. No vídeo de hoje, o que vamos ver? Números do jogador na última temporada. Mapas de movimentação, histórico na carreira e claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação da Raposa. Mas não sem antes te lembrar que é muito importante, pessoal, se inscrever na FBTV e deixar o likezinho no vídeo. Ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar. O nosso conteúdo com os amigos em redes sociais e grupos de WhatsApp. Posso contar? Com a moral de vocês. Show de bola. Então, antes de começarmos, preciso falar com vocês sobre a BetNacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na BetNacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos. Olha que beleza. Tudo via Pix, sem enrolação e não vai esquecer de se cadastrar usando o nosso cupom. E acessando o site através do nosso link tem tudo isso aqui na descrição desse vídeo. Beleza? Agora sim, dei todos os recadinhos. Podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal. Números de Canezinho na temporada 2021. Lembrando que o jogador tem 29 anos de idade, 1,76m e fez toda a temporada passada pelo furacão, o Atlético Paranaense. Vamos lá. 34 jogos para o Fernando na temporada passada. 13 deles como titular. 2 gols marcados. Nenhuma assistência. 1 pré-assistência. 10 passes para a finalização. 14 arremates com 43% de acerto no gol adversário. Desperdiçou a posse de bola em média 8,6 vezes a cada 90 minutos, que parece que é um número assustador muito alto para um jogador ofensivo, mas está dentro de uma média razoável. Pessoal, meias, atacantes, costumam até passar da barreira das 10 perdas. Retomou a posse de bola em média 4,3 vezes a cada 90 minutos, é um número positivo para um jogador ofensivo. Tomou 6 cartõezinhos amarelos e não foi expulso nenhuma vez do Canezinho na temporada de 2021. Bem, galera, a gente olha. Esse quadrinho não tem como eu chegar aqui para vocês e dizer que ele teve um grande ano de 2021. Fez uma ótima temporada passada. Até entrou em campo. Uma quantidade razoável de vezes. Foi jogando até o final do ano, por exemplo. Jogou o último jogo da temporada, o jogo de volta. Da final da Copa do Brasil. Mas ele não conseguiu ser uma peça titular, não conseguiu ser uma peça relevante dentro do Furacão, que teve êxito na medida do possível na temporada passada. Foi um jogador completamente descartável? Não. Teve lá seus minutinhos, entrou em campo 34 vezes, mas não terminou o ano como titular. Não marcou muitos gols, não deu muitas assistências. Tá bom? A nível de posicionamento, a nível de função dentro de campo. Como Paulo Pesolano pode explorar Fernando Canezinho em 2022. Chamo na tela para a gente entender. Mapas de movimentação, mapas de calor do jogador em duas temporadas diferentes. Tá, pessoal? Peguei a temporada 2021, que é a mais recente. O mapa não está muito aquecido. Ele não teve tanta participação, tantos toques na bola assim. Então ele não está tão acesão. E peguei a temporada de 2019, quando ele estava jogando lá na Bélgica. Por mais que ele tenha jogado menos vezes do que em 2021, ele teve mais participação do que nessa temporada. Então a gente consegue perceber melhor um pouco o seu posicionamento. Vamos lá. O que o mapa de 2019, principalmente, nos leva a crer em relação ao posicionamento? Porque Fernando Canezinho, muitos vão chamar de meia atacante, alguns até de atacante. Mas ele é um meia, tá, pessoal? Um meia que pode jogar aberto pelos lados do campo, principalmente pelo lado direito. A gente percebe como tem uma movimentação da direita para dentro. Às vezes do meio para a direita também. Mas é um cara que deve se posicionar, às vezes, aberto pelo lado direito, às vezes centralizado. Ali no terço final, para tentar fazer a organização, criar uma chance de gol, arrematar de média distância. Você não chega a ser aquele cara de velocidade, que vai partir para cima. A marcação tende a ser um meia jogando aberto pelo lado direito. Em 2021 tá mais apagado, mas antes, se você dá um zoom aí, dá um pausa, observar com mais calma, vai perceber que é mais ou menos essa movimentação também. Não tem muito aquele movimento de partir com a bola dominada, da direita para dentro. Mas você percebe que a faixa central e também o flanco, pelo lado direito, são as zonas que estão mais azulzinhas, mais escuras. Quer dizer que mais vezes ele pegou na bola nesse posicionamento. Então, conhecendo o Paulo Pesolano, eu acho que pelo menos a nível de função em campo, o Fernando Canezinho tem tudo para agregar. É um cara que pode articular o jogo pelo lado do campo, principalmente pelo lado direito. Ele é destro, para quem não conhece, não joga com o pé, o seu pé bom perto da linha lateral. Então, tende a ser um organizador de jogo pelo lado direito. Eu acho que tende a encaixar no que o Pesolano vislumbra para 2022, tá bom? Beleza, agora sim, temporada 2021, vemos tudo sobre o jogador, entendemos o seu posicionamento, a sua função dentro de campo. Mas e na temporada passada, com a camisa do Furacão, os seus últimos anos jogando na Europa, lá no futebol belga, ele conseguiu ter um rendimento, um protagonismo maior do que teve em 2021? Chama na tela, para a gente ver. Pequeno histórico na carreira, pessoal. As últimas quatro temporadas de Fernando Canezinho como atleta profissional. Vamos lá. Temporada 2017-18, jogando pelo Ostend, equipe que estava, à época, na primeira divisão do futebol belga. 32 jogos, 24 como titular, um gol marcado e nove assistências, talvez a melhor temporada recente da carreira do jogador. Temporada 18-19, ainda pelo Ostend, 31 jogos, 29 como titular, seis gols marcados e uma assistência. 2019, seu último ano na Bélgica, 17 jogos, 12 como titular, um gol marcado e nenhuma assistência. Bem, em 2020, sua primeira temporada voltando ao futebol brasileiro com a camisa do Furacão. 21 jogos, 10 como titular, um gol marcado e três assistências. Então, pessoal, a gente olha esse histórico na carreira e percebe que o Fernando Canezinho tem tido muitos altos e baixos. Ele tem até 17-18, 18-19, um nível razoável, um titular lá na Bélgica. Temporada de 2019, temporada de 2020, ele começa a cair um pouco de rendimento, não consegue mais render o que a gente esperava. Tá bom? Voltando pra mim, pessoal, reta final do nosso vídeo, o que eu acho dessa contratação, a chegada de Fernando Canezinho pra reforçar o Cruzeiro. Bem, pessoal, acho que a gente tem que ter um entendimento que o Fernando Canezinho não chega na sua melhor fase da carreira pra reforçar o Cruzeiro. É um jogador que tem qualidade técnica, é um jogador que tem um arremate potente, em média distância, fez até golaços. Na própria temporada de 2021, com a camisa do Furacan, é um cara que tem uma capacidade de organizar o jogo, é um cara que tem a ver com o que o Pesolano vislumbra de futebol. Eu acho que é um cara que, na mão do Pesolano, pode voltar a jogar em alto nível, é um cara que tem aquele entendimento do que o Pesolano vislumbra de futebol também, mas é um cara também que tem tido muitas oscilações, não veio de uma boa fase, é um cara que tem qualidade técnica, mas às vezes joga mal demais, não tem conseguido ter muita sequência de jogo. Então, por essa soma de dois fatores, não vou dizer que é uma grande contratação, nem uma contratação terrível. Vou classificar como uma aposta, eu acho que o Canezinho, para um contexto de Série A, eu não contrataria, não acharia um bom reforço, mas para o contexto de Série B, num time na mão do Pesolano, num time do Cruzeiro, que deve ser um time que vai ter mais a bola, num contexto de Série B, uma qualidade técnica, uma exigência mais baixa, também eu acho sim que ele pode ser uma boa peça, pelo menos para a composição de elenco. Claro que é uma aposta, vai ter que recuperar o seu bom futebol, mas eu consigo entender essa contratação, eu acho que num contexto de Série B, pelo menos a nível de composição de elenco. Pode sim ser uma boa. Não é aquele grande meio, que muita gente está esperando um meio, um atacante lá de campo, que está chegando para resolver, não é esse o nome, ainda mais é um cara que pode agregar no meu elenco, principalmente pelo que ele está na Série B. Beleza? Dei a minha opinião, falei para caramba. Quero saber de você, torcedor da Raposa, se gostou dessa contratação, se você concorda, se você discorda, dá a minha opinião, se você acompanha um atleta nas últimas temporadas, torcedores do Furacão, quero dar um feedback para a galera Celeste, comentários, estão aí 100% liberados para todo mundo. Beleza? Fechei a tampa do nosso scout, agora é aquele momento com calma, que você abre a descrição do vídeo, conhece as nossas redes sociais, plano de membros da FBTV, e claro, aproveita para se cadastrar na Bet Nacional, tem o nosso link, tem o nosso cupom na descrição, beleza? Um grande abraço a todos, espero muito que vocês tenham gostado, não esqueça de ativar o sininho, que vem muito mais scouts por aí. Valeu! Na Bet Nacional, pequenas profetias podem valer grandes retornos, quase todos os dias tem apostador profetizando com menos de 10, e ganhando milhares de reais, profetizou, ganhou, sacou via fix, com cotação sem igual, vamos profetizar jogador, Bet Nacional, aqui, dá jogo! Tchau!